Amigo Rodrigo! Pode soltar o abacaxi que a gente vai descascar ali agora, vai lá! Vem, tire o amor e não diga não E diga o que faço e diga onde vou É triste demais viver sofrendo assim como estou Eu posso lhe dar tudo o que quer Você não me liga e não me ajuda a esquecer É muito comum no amor a gente perder Te amo demais e há mal em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama em meu coração Venha comigo sentir o amor e não diga não Me diga o que faço e diga onde vou É triste demais viver sofrendo assim como estou Eu posso lhe dar tudo o que quer Você não me liga e não me ajuda a esquecer É muito comum no amor a gente perder Te amo demais e há mal em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Lembrando você Existe uma chama em meu coração Existe uma chama em meu coração Venha comigo sentir o amor e não diga não Te amo demais Eu me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Então meus amigos e minhas amigas o Rodrigo cantou e encantou Foi sensacional Mas agora eu vou apresentar para vocês o mineiro Esse mineiro é de Barbacena Ele também canta muito e todo mundo conhece É conhecido no Brasil inteiro Estou falando do meu amigo José Ribeiro Sou eu, sou eu, sou eu O cara que você queria Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Não dá pra entender Que preciso te explicar Se vai ficar com outro em meu lugar Quando chegar na cama cheia de vontade Vai lembrar de mim, vai ficar na saudade Loucura e sedução você foi pra mim O que houve entre nós dois você não esqueceu Gosto de você mas gosto mais de mim Porque o cara que te satisfaz sou eu Sou eu, sou eu O cara que você queria Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Sou eu, sou eu O cara que você queria Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Não dá pra entender Que preciso te explicar Se vai ficar com outro em meu lugar Quando chegar na cama cheia de vontade Vai lembrar de mim, vai ficar na saudade Loucura e sedução você foi pra mim O que houve entre nós dois você não esqueceu Gosto de você mas gosto mais de mim Porque o cara que te satisfaz sou eu Sou eu, sou eu O cara que você queria Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Sou eu, sou eu O cara que você queria Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Sou eu, sou eu O cara que você queria Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu O cara que você queria Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Já Vamos lá, maestro Já sabe Beleza da Rosa Dali José Ribeiro Tens a beleza da Rosa Uma das flores mais formosas Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Ao te deixar Sinto o coração O pulsar da mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão Sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim Cadê o Zabrão? O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Ao te beijar Ao te beijar Sinto no coração O pulsar da mais pura paixão Porém Que não sejas a flor Do meu triste jardim Do meu triste jardim Com a apresentação Do José Ribeiro Nós encerramos mais um bloco Do nosso programa Mas prometemos voltar Já já Logo depois do break Fiquem A sua mais nova loja De Santa Rita É Atual Móveis Com grandes promoções Venha conferir Você que mora em Forte Velho Bebelândia Lerolândia Livramento Odilândia Cicerolândia Tibiri 1 e 2 Vazia Nova Marcos Moura Eitel Santiago E todos da zona rural Vamos aproveitar A promoção é total Na Atual Móveis Localizada na rua Siqueira Campos Número 175 Em frente ao antigo Hospital infantil Tudo o que você precisa Para a sua casa Móveis, colchões E muito mais Atual Móveis Esperando por você Surge em Jaguaribe O novo conceito Em academia Academia Geração Saúde Localizada Próxima ao IFPB Vizinho ao gordo Do carburador Matrículas abertas Promoção de inauguração A partir de 60 reais Ligue 3508 3584 Faça já a sua matrícula Academia Geração Saúde Sim, sistema integrado Metropolitano Transporte coletivo Com segurança Conforto E estabilidade Santa Rita João Pessoa Tibiri Sim, gestão integrada Focando a qualidade do transporte público De passageiros por ônibus Na região metropolitana De João Pessoa E tem mais Itinerário online Sim, você de ônibus A cidade anda legal Cremozinho Cremozinho E gostosinho Meu dia bem Coloritinho A minha vida mais cremosa Mais alegre Mais gostosa Mais sabor de cremosim Vou na praia Na escola No caminho A qualquer hora Quero, quero Cremozinho Cremozinho O sorvete de iogurte Muito mais gostosinho Quero, quero Cremozinho Faça da iluminação Do seu ambiente Uma preciosidade Na Cristal Iluminação Você dispõe de técnico especializado Para elaborar projetos de iluminação Com orçamentos sem compromisso Cristal Iluminação Tem variedade Tem o menor preço Rua Marcel Pinheiro 123 Você já conhece as lojas A famosa e a moda famosa? É isso aí São quatro lojas Com o melhor da moda infantil e adulto Jeans, camisas, blusas, moda praia Aeróbica e moda íntima Não deixe de visitar uma de nossas lojas Famosa e moda famosa Quatro lojas de pura elegância Em Souza Variedades você encontra utilidades para o lar Brinquedos, artigos para a Copa do Mundo Ferragens, importados, rádios, sobrinhas, bolsas, material escolar E muito mais Tudo o que você precisa para o seu lar em um só lugar Souza Variedades Rua Amaro Coutinho, número 44 Telefone 3021 4790 Um mundo de variedades em suas mãos Quando nós escrevemos um diagnóstico Nós estamos fazendo um capítulo da história da sua vida É muita responsabilidade É por isso que você nos escolhe sempre Laboratório Maurílio de Almeida Da sua inteira confiança Autocouros, capotaria, som e acessórios Alarme, trava, revestimento, fumê e bancada de couro a preços imbatíveis Avenida Beira Rio, número 420 Torre, telefones 3222-3300 e 8854-4715 O Shopping está com uma grande promoção em bicicletas, peças e acessórios Bicicletas a partir de 150 reais Veja só esta oferta Bicicleta Mônaco de Alumínio 630 reais Corre lá! O Shopping das Bicicletas vai te ajudar a pedalar Parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de crédito E neste mês da Copa, nas compras acima de 100 reais O cliente ganha o cupom para concorrer a uma bicicleta de aço Aro 26, Shopping das Bicicletas na Rua Barão do Triunfo Em frente à Capitania dos Portos, centro da capital Agora em Bahia tem Sal e Pedra O lugar ideal para você fazer uma boa refeição Um restaurante com os melhores pratos Um atendimento de primeiro mundo E higiene em primeiro lugar Aperto diariamente com música ao vivo no final de semana Sal e Pedra Na Avenida Liberdade, 2485 Telefone 8769-2560 Bateu, amassou, arranhou, quebrou Não esquente a cabeça A oficina Monticião oferece serviço de alta qualidade Em mecânica, funilaria e pintura Pelos melhores preços da cidade Oficina Monticião, Avenida Beira Rio 87, Torre 3241-1157 Então amigas e amigos Já estamos de volta com o nosso programa Só alegria aqui, não é? Então, Dona Maria das Neves aí no Tibiri 2 A mãe da Dona Vani A avó da Dona Patrícia e do seu Charles O Tenente Um abraço para a senhora e para toda a sua família E muito obrigado pela audiência A Dona Fabiana, esposa do Nunes Maravilha O Nunes Maravilha é perdidamente apaixonado É isso aí O San Juan diz, tem que comprar o milho e a canjica Dá uma pressinha aí Precisa assistir o jogo do Brasil Comendo canjica, pamonha e milho verde Assado ou cozinhado, Nunes? Os dois, né? Vamos simbora Então tá tudo ruim Cadê que ele com os dois amigos? O negócio dele é pra ele só Tô brincando, Nunes A gente tem que brincar de vez em quando Que nem só de tristeza vive o ser humano Vamos cantar Esse cara canta e encanta Ele é pernambucano Irmão de um grande compositor Estou falando do meu amigo Leonardo Sullivan Dá-lhe produção É sucesso em todo o Brasil, esse sucesso Essa música Essa aí todo mundo conhece Me olhas E o brilho dos teus olhos me ilumina todo Me falas E perguntas bem baixinho Se te quero um pouco Me abraças E tuas palavras são Quando amanhã chegar Vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz Que te desejo tanto Amanhã Quero te dar amor Igual a uma rosa Quando forte brilha O sol E eu te direi Quase a minha voz É tempo nessa noite Que a sua nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor Pra te dar E eu te direi Quase a minha voz É tempo nessa noite Que a sua nossa Não demora a passar Apaga essa luz Perguntas Perguntas E eu te respondo Então Quando amanhã chegar Vou te esperar Sorrindo Pra te dizer feliz Que te desejo Tanto Amanhã Quero te dar amor Igual a uma rosa Quando forte brilha O sol O sol E eu te direi Quase a minha voz É tempo nessa noite Que a sua nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor Pra te dar E eu te direi Quase a minha voz É tempo nessa noite Que a sua nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor Pra te dar Que eu tenho Tanto amor Pra te dar Que eu tenho Tanto amor Pra te dar Então Todo mundo cantou aí Com o Sullivan O Leonardo Canta muito Meu abraço Leonardo Onde quer que você esteja Muito obrigado Muito obrigado Pela audiência E felicidade Olha o meu amigo Expedito Filho Expedito Leite Filho Gostou muito Desse artista Que eu vou convidar agora Ele vai O pai Manda para o filho Expedito Leite Manda para o filho O doutor Laércio Braga aí Nos acompanhando E também o Lauro Também o meu amigo Astero Santos A maior liderança Da cidade de Bahia Aquele abraço Muito obrigado Pela audiência Estou falando Do Carioca Arradicada em Pernambuco O meu amigo Adilson Rambos A natureza Deu-te a beleza De um prado em flor Brilha Ha, 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 ha Teu lindo olhar Ha, ha, ha Mais que o luar Em esplendor Em tuas mãos Acarícias Tão doces Pra mim Em teu sorriso De amor A ternura E sem fim Os teus cabelos Macios São fios De seda Tudo é ternura Tudo é ternura Em teu ser Oh, lenda Brilha Ha, ha, ha Teu lindo olhar Ha, ha, ha Mais que o luar Em esplendor Se é solidão O que te faz Oh, oh, oh Tão infeliz Tão triste assim Vem, por favor Não chore mais Não, não Serás feliz Junto de mim Eu quero tanto Te abraçar Oh, oh, oh Tantos carinhos Vou te dar Água é solidão Vem que meu coração Está louquinho Pra te amar Oh, oh, oh Está louquinho Pra te amar Esse amor Que mexe com meu coração Parece não tem jeito Não, você vive Dia e noite Nos meus sonhos Mas você Parece que não quer saber Sabendo o que me faz sofrer Sempre vai Com meus amigos Na matinê Fico em casa Me truendo De ciúmes A imaginar Se no escurinho Alguém Vai te beijar No solto da sala Eu sempre Ainda Tento Ver a TV Mas eu só penso Em você Vejam só Você me diz que quer assim E diz que gosta só de mim Mas domingo vai com outro Na matinê Mas domingo vai com outro Na matinê Oh, Olga Olga, meu bem Oh, Olga, vem Pra mim Eu juro Neste mundo Encontra não há Assim Se perfeição Neste mundo Pudesse existir Só seria você Se toda luz do luar Se pudesse juntar Glastaria você Oh, Olga Oh, Olga, meu bem Oh, Olga, vem Pra mim Toda todinha Pra mim Esse é o Adilson Ramos Obrigado Essa última música Nesse pumbuí Justamente a Olga Foi que eu lancei No mundo artístico Dia 10 de abril De 1960 Portanto Há 53 anos E alguma coisa E é sucesso Até hoje Não é fácil É isso que eu disse Sucesso permanente De geração pra geração É isso que é importante Hoje Eu me sinto honrado De poder fazer parte Da trilha sonora De uma família inteira Que hoje Nos meus shows Eu vejo assim A bisavó Cabelinhos branquinhos Vejo a vovó Vejo a netinha Já tô chegando Na bisneta, Jota O quê? Não é fácil Não é fácil Graças a Deus Graças a Deus Deus me dá energia Pra poder Continuar cantando Pra poder Estar no palco Com toda a energia E levando minhas mensagens A esse público maravilhoso Que sempre me acompanha Onde quer que eu vá Pelo Brasil Cadê as palmas? O homem já disse tudo Vamos com mais música Vamos cantar mais? Jota disse que é pra mim Cantar bastante hoje Então fica à vontade Vamos lá Salta aí DJ Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver te amando Ser só teu Eternamente Este é o meu Maior desejo Então depois da apresentação Do Adilson Ramos Nós vamos ficando por aqui E prometemos voltar No próximo domingo Com mais um programa Mais um programa inédito Ok? Muito obrigado João Pessoa Muito obrigado Paraíba Muito obrigado Meu Deus Por mais um dia de vida Obrigado Senhor Por tudo que temos E por tudo que somos Fica um abraço De toda a produção E de todos os amigos Aqui do teatro Também Da TV E da Espia Produções Meu amigo Augusto Meu amigo Gabriel Um abraço para todos E até lá Tchau Jota Ferreira É show Oferecimento A famosa e a moda famosa Jeans e confecções Para todas as idades E portes físicos Sempre atualizada Com a moda Laboratório Maurílio de Almeida Parque Solon de Lucena Oitenta e um Meio século De bons serviços Prestados à população Cristal Iluminação Iluminando com qualidade Rua Maciel Pinheiro Cento e vinte e três Souza Variedade Rua Amaro Coutinho Número quarenta e quatro Varadouro Telefone Trinta vinte e um Quarenta e sete noventa Sim, você de ônibus A cidade anda legal Cremazinho O sorvete de iogurte Muito mais gostosinho Quero, quero Cremazinho Sal e Pedra Na Avenida Liberdade Dois mil quatrocentos e oitenta e cinco Telefone oito sete Beia nove vinte e cinco Sessenta Shopping das Bicicletas Barão do Triunfo Em frente à Capitania dos Portos Varadouro Centro da Capital Academia Geração Saúde Localizada próxima ao IFPB Vizinho ao Gordo do Carburador Bicicletas Obrigado.